Sempre quis casar, sempre. Foi pra isso que eu fiz uma promessa, a promessa não tinha que padroeira, que você não traça o amor da vida, e dava seu nome pra meu filho. Santo Antônio! Vai ficar aí. Não tem que realizar meus terceiros. Apesar de ser meu doidinho, minha mãe... Mãe, calma, mãe, calma, 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 calma! Música Vou gastar minha mão de curado aqui. Pode abrir mais pra ele. Aplanta! Sobe da luz! Aplanta! Eu criei Santo Antônio pra ser um homem direito, que cumpri com seus defeitos. Eu não acredito, Santo Antônio. Eu não acredito que tu tava dormindo até uma hora dessa. Já pensou se eu tivesse amando sonhos? Ela me chamaria de Antônio, na frente dos meus amigos, tá? Tu me agradeça muito. O seu nome é Santo. Quem fica nesse computador vario aí sempre que pode é a senhora. Mas a senhora sabe-se lá Deus o quê. Foi um pé, professor, uma vez. Não conheci o pé, né? Não conheci o pé. Mas que essa vez deixa-se capricha. Que eu quero um pãozinho. Eu quero um pãozinho. Eu não quero um traste que ninguém tá aquela outra vez que eu vou mandar assim. Oh, oxe! Traga pra esse pãozinho. Oh, glorioso! Meu menino! Foi uma batata doce! 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 E eu aí parece que não entendi nada que a gente fala. Eu não sou preconceituosa, Santo Antônio! O filho é gay e amanhecerista! Mas Santo Antônio não, gente. Santo Antônio que é aí sem parecer com Raul. O filho não! Que tal a gente ver o jogo lá na casa da mãe do Raul aí, dona Dalva? Tu acha que eu vou ver jogo em casa dentro de Raul? Ah, pois eu vou? Ah, eu vou sim! Não vai! Que saco! Eu não posso fazer mais nada nessa casa! Eu aposto que os vizinhos já sabem a sua vida e a minha vida! A nossa vida é de trás e pra frente! De tantas senhoras que tá aí, ó! Falando da gente com o cortiço todo! Cara, parece que tudo que ela faz é pra parecer, tá viado? Eu não tenho gosto! Só vai me fazer uma unha na ronça! Se eu queria que ela fosse igual às outras mães! Só isso! É pedir muito? Nossa, que verdade! Eu não quero querer que eu não me informe! Essas são minhas! A mulher é mais corajosa por tudo isso! Eu fui subir na caçada de um caminhão de guaiofia Numa cidade grande, sem muitos são no bolso! Um bebê no colo! Só com uma promessa de ouvir também! Foi tudo um! Tudo! E se alguém tiver! Que eu amo mais do que eu faço parecer pra mim! Levanta aí! Levanta! Algo me diz que minha vida vai mudar! Eu tenho certeza! Tem certeza que minha vida vai fazer uma mágica Se a遺isa foi a parir hoje! Eu tenho certeza que minha vida vai mudar com a coisa! O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?